A gente já sabe como é hoje em dia para arranjar alguém para fazer alguma coisa e para trabalhar nas nossas casas por dentro ou por fora é difícil. Mas fala com o grupo Tergile que eles resolvem o teu problema. Ora bem amigos e cá estamos, cá estamos então neste dia 28 de outubro, está quase 20 de meado, está quase 20 de meado esse mês pá. E hoje é segunda-feira, está aqui uma manhã boa, um pouco nublado, mas a temperatura está boa, está calmo e vamos, e cá vamos subindo aqui, fazendo aqui uma ginásticazinha que é preciso mexer as pernas e o corpinho todo, sempre com muita ação, vamos mexendo as perninhas por aí acima de bicicleta, dando uma volta e é assim, é passar mais um dia aqui na nossa ilha, uma vez uma coisa outra vez outra, nesta terra santa, e voltei-me há bocadinho, pá, neste momento são nove e um quarto da manhã, há bocadinho estava a ouvir notícias, notícias, é pá, as notícias, isso está terrível, está terrível. O ser humano, coitadinho, aí começa a gente, está aí como o ser humano está, oh, e não há qualquer um, é nos mais altos cargos das nações, e em todas as nações, isso está com um desastre, o ser humano, pá, está com um desastre, oh, eu não quero saber nada disso, pá, hoje lá, eipa, isso está terrível. Bem, o problema é que um gás e depois leva por tabela, é assim, mas isso está, isso está um descontrole brabo, oh, estou a ver que isso não vai acabar bem, a nível mundial, estou a ver que isso não vai acabar bem, oh, e não fiques fanaticzinho nem por este, nem por aquele, porque, não é pá, como diz o outro, que vem o diabo e escolha, isso está terrível, não se aproveita um, pá, o ser humano está descontrolado, descontrolado a nível de corrupção, a ganância do poder, a ganância económica, é tudo descontrolado, ainda vejo o futuro para isso, ainda vejo, mas pronto, o futuro que eu vejo agora, neste momento, é eu porque ia acima a pedalar e a ver estes cerradinhos verdes, aqui na nossa terra, maravilhosa, nesses cantinhos, pá, nesses cantinhos, pá, isto é que é preciso, e fica demorada com esta gente, pá, fica demorada, pá, mas pronto, e se está assim, está assim, é, vamos, saudades de ver aquelas tias, aquelas tias, aquelas tias a cozer pão, os homens iam a ter a folhada nestes cerrados, o pessoal ia a cavar e a chechar, aquelas tias a meter o pão para o forno, com o nariz cheio de tabaco, pá, cheirou-se de tabaco, aquelas tias, aquelas aventais, aquelas tias fortes, hein, é pá, mas aquilo era tias de conto a alma, aquilo era, aquilo é que era gente, e os homens também, eram homens que conto a alma, aquilo na, aquilo é, e a palavra que as pessoas tinham, havia palavra, sim, sim, não, não, e está feito, está feito, não está feito, não está feito, era outra gente. Essa malta aí a correr nesses atalhos e carros de bojo a guinchar, isso é que era natureza, não se falava ainda nas alterações climáticas, não se falava nesse descontrole, os governantes eram mais equilibrados, eram pessoas mais equilibradas, mais respeitosas, pá, havia um outro respeito pelas coisas, isso agora, desde o mais alto lá de cima até o mais baixinho, é tudo, os tatãozinhos, um pessoal, pá, sem personalidade, sem caráter, sem palavra, os interesses económicos é que estão à frente de tudo, o dinheiro, parece que essa gente come dinheiro, ó, mas o diacho, o diacho, vivo antigamente, pá, vivo aquela malta dos anos 50, 60, 70, 80, pá, a partir daí começou a ficar, começaram a ficar mais fraquinhos, e agora, agora está com um desastre, está com um desastre, olha para elas, olha para elas, olha para elas, as nossas vaquinhas da ilha terceira, aguenta, ai, garças estão aqui, ó, estão aqui como no princípio do mundo, hein, é, estão aqui, sempre sugadinhas, é como o seu pastinho, sempre xerquearem na vida umas das outras, na chateia, na chateia ninguém, pá, o ser humano, o animal racional, inteligente, é que é terrível, e filha da mãe. Bem, isso está assim, ora bem, e vamos seguindo, vamos seguindo, olha, via rápida para ali, para cima, e quando o Algarve para o Vão é para cima, ai, tantos de vocês, tanta rapaziada que passou aqui naqueles anos 50, 60, aqui para o Golfo, porque acima a pé era, e aquele pessoal que eu que hoje tenho, 60 e tal, 70, 80 anos, é que sabe. Aguenta-te, Walter, a malta precisa que uma mãe profana já a Walter e deixa rolar. Ai, uau, imagina, temos-se aqui consolado nessa terra, isto é a terra santa. É, isto aqui é que é a terra santa, é, olha, olha, olha para isso, olha, olha para esse presépio, olha para este presépio, hã, agora, presépio, na tarde a nada, temos a cantar o Jingle Bells, na tarde a nada, eica, tal tempo para passar, tal tempo para passar, olha elas aqui, hã, aquelas montanhas ali ao fundo, ali, aquela serra polifora da Algualvo, as vequinhas aqui nessas pastagens verdes, pá, nesta calma, nesta paz, porque assim, é, bá, isto é que a vida, isto é que a qualidade de vida, ei, a malta não tem tempo, o ser humano anda muito atarafado, sem tempo para viver, e apreciar o essencial, as coisas principais, pá, vá tudo num turbilhão, tudo num turbilhão, olha lá as vaquinhas da Ilha Terceira, olha para aí. ... 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 estão aqui com as bolotas, muito lindas, aqui na nossa Ilha Terceira, na Terra Santa, sim, elas estão na Terra Santa, muito formosas, muito veidosas, ai, se muitos seres humanos fossem assim que mais vequinhas, aqui na sua página, se sou eu, cresce, cresce, eipa, que o mundo, que o mundo, tal pena, tal pena, ... ... ... ... por aí já foi há uns três anos A vida é uma oferta do Senhor e deve ser vivida em paz e amor A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor e deve ser vivida em paz e amor A vida é uma oferta do Senhor e vinha quase 90 km por hora ali para a canada de caldeira sempre para bomboar sempre para dar E aí belos tempos, belos tempos uma vez lembro-me que vim ali numa prova e tinha 17 anos em 77 viemos por ali abaixo em competição a polícia na moto não dava conta a andar à nossa frente só nos veio apanhar ali já para a canada de Porto os pescoutos a gente por ali abaixo a gente vendia agulhas e caramba aí grande a velocidade mas eu também lhe cheguei por ali abaixo olhem cá temos aqui os pescoutos pá aqui há uns anos tudo vinha por fora agora casario e tal umas árvores e tal e vinha pouca, pouca mas tem-se recuperado alguma e agora estou aqui na paisagem das quatro ribeiras quatro ribeiras o nosso mar ali parece um presepezinho opa isso é uma maravilha uma maravilha aqui tudo calminho pá tudo verdinho essa aldeiazinha aldeiazinha faz-me recordar aqueles tempos passados se o mundo todo estivesse assim tudo cada um a cuidar das suas vidas e a nesses países e a viverem em paz e aí pá mas é a guerra a guerra que dizem que dá muito dinheiro que mexe com o mundo é mexe com o mundo mas usando a vida dos outros dos inocentes os poderosos usando a vida dos inocentes epa isso está está assim bem e cá estamos então aqui nas quatro ribeiras agora vou seguir e cá estou eu já mata dos outeiros aqui na Algo Alvo isso também foi aqui o melhoramento que se fez e esta parte aqui para virem fazer aqui uns piqueniques pá a malta precisa se juntar para fazer aqui uns piqueniques pá e aqui ao ar livre é e quando fazerem aqui piqueniques chamem por mim pá chamem por mim pá a gente vir como é que uns charros frutos e uns e uns figues pá uns figues uns araçajos amam as coisinhas chamem como é precisa de muita ação muita ação a coisa vai ora bem e agora e agora estou aqui já na Algo Alvo também nessa parte aqui mais abaixo e é assim amigos e olha assim se passou aqui o dia o dia um bocadinho aqui desta manhã na Ilha Terceira neste dia 28 de outubro de 2024 grande abraço para todos e fiquem bem e na graça de Deus e olhos bem abertos olhos bem abertos acho que o mundo está complicado mas a gente tem que ver a gente tem que ver que a gente tem que ver se que a gente tem que ver e que a gente tem que ver que é uma coisa que é é só de fazer que você tem que ver